A Hanoa é uma empresa sul-coreana com 67 anos de história, que atua em diversas áreas de negócio. Dentre elas, a área de defesa, petroquímica, aeroespacial, energia solar e uma das unidades de negócio é a Hanoa Techwin Wisnet, referência em soluções de segurança eletrônica. Nós, Cial Telecom Convergent e Hanoa, temos uma preocupação em oferecer a melhor tecnologia com o melhor custo. A Hanoa Techwin Wisnet possui um extenso portfólio de produtos com um custo inteligente para aplicações em ambientes de baixa complexidade, como por exemplo um ambiente de escritório, e ambientes de alta complexidade, como por exemplo um ambiente hostil de uma indústria. As soluções da Hanoa Techwin Wisnet oferecem tecnologias que provém redução no volume de imagens armazenadas e, consequentemente, redução no custo total do projeto, através de compressões de vídeos inteligentes e recursos avançados para gravar somente as áreas e objetos de interesse. Nós também temos em nosso portfólio câmeras com inteligência artificial que podem ser aplicadas em áreas sensíveis, como por exemplo um perímetro, uma portaria, uma recepção, permitindo que somente alarmes importantes sejam enviados à central de segurança, reduzindo drasticamente falsos alarmes. Caso tenha interesse em uma dessas tecnologias, procure a Cial Telecom Convergent, parceiro global da Hanoa Techwin Wisnet, que possui muita experiência em implementação e integração das nossas soluções.